Nesse treinamento, vamos entender como realizar a criação de um orçamento de serviço. Para criar meu orçamento de serviço, basta acessar o módulo de serviços e notas fiscais de serviço eletrônica e clicar no passo de número 3, cadastrar ordens de serviço e faturar. Nesta tela, temos um Kanban, um processo todo dividido em colunas, onde cada uma dessas colunas representa uma etapa da minha prestação de serviço. Para abrir o orçamento, nós vamos clicar em Incluir no canto inferior, de modo então que teremos a tela de Inclusão de Orçamento. Neste primeiro campo, iremos associar o cliente clicando na lupa. Clicando aqui, basta buscar pelo cadastro já realizado previamente no aplicativo. Ao selecionar, teremos a imagem do cliente, as principais informações do cadastro, passando o mouse neste ícone de elo. Ao lado, nós temos a previsão de faturamento, ou seja, a data que eu pretendo emitir a nota fiscal de serviço ou recibo. Em Vendedor, podemos associar o vendedor, caso você trabalhe com pagamento de comissão ou acompanhamento da performance do vendedor, e em Número de Parcelas, indicaremos a condição de parcelamento negociada com o cliente. Notem que o vendedor e o número de parcelas já foram preenchidos de maneira automática ao associar o cliente. O sistema preenche essas informações com base no padrão que eu já defini direto no cadastro do cliente, mas eu posso alterar os dados se for o caso. Na aba Serviços, eu tenho a opção de cadastrar um novo serviço no sistema ou selecionar dentro os serviços já cadastrados. Clicando aqui, eu tenho a minha base de serviços, basta selecionar. Agora, eu tenho todos os detalhes do serviço, como, por exemplo, a tributação, o código do serviço ou CNAE, a alíquota do ISS. Posso alterar a quantidade e também o valor unitário do item. Esse valor de R$ 900 é o preço médio que eu cobro por esse serviço, e eu havia padronizado direto no cadastro. Porém, em caso de variações de valor, eu posso alterar essa informação direto no orçamento. Então, vou indicar R$ 1.200 para este cliente. Posso indicar um desconto em percentual, ou clicando na setinha, posso alternar para valor. Tenho a descrição do serviço, que é a informação que será impressa na nota fiscal ou no recibo. E, se for o caso, você pode editar impostos e outras informações, onde aqui nós poderemos alterar o percentual da alíquota de algum imposto. Na próxima aba, podemos listar os produtos usados na prestação de serviço. E, ao faturar a OS, criaremos a saída de estoque ou uma remessa de produto ao cliente. Se o produto não estiver associado no cadastro do serviço, basta clicar neste link para incluir o produto, buscar pelo produto a partir da lupa, selecionar, indicar quantidade e local de estoque de consumo. Em seguida, salvar no canto esquerdo. Voltaremos à aba de produtos utilizados, agora com a visão do código do produto, descrição, quantidade, unidade e local de estoque. Podemos incluir novos itens, editar, realizar exclusão. Na colunação, devemos escolher entre gerar remessa para o cliente ou gerar saída do estoque. Em casos de remessa, iremos preencher ao lado com a categoria também. Neste caso, ao faturar a ordem de serviço, o sistema irá gerar uma remessa no módulo de vendas e precisaremos acessá-la e faturar junto a Cefaz. Já na segunda opção, daremos a saída do produto no estoque de maneira automática. Se precisar incluir despesas reembolsáveis, clique aqui neste link, adicionar uma nova despesa, preencha com data, valor e também descrição, e acima indique a categoria do reembolso. Clicando em salvar reembolso, as informações ficarão no canto inferior da tela, onde aqui eu consigo enxergar a data, valor, descrição. Em opções, eu posso realizar a exclusão. Caso queira incluir anexos, clique duas vezes na despesa, onde poderemos editar essas informações ou até mesmo adicionar anexo. Notem que o valor total da OS foi atualizado para R$ 1.210, R$ 1.200 do serviço, mais R$ 10,00 da despesa reembolsável. Ao faturar sua ordem de serviço com uma despesa reembolsável, o sistema irá gerar um recibo à parte para destacar o valor da despesa, porém, a conta a receber é gerada no valor total da parcela prevista para a SOS. A aba Departamentos é para você que trabalha com distribuição de receita por departamentos. Iremos clicar neste link, clique aqui, e selecionar os departamentos que fazem parte do rateio. Por fim, basta clicar em Confirmar. Notem que o sistema sempre distribui em valores igualmente, mas se você quiser personalizar, basta clicar duas vezes no departamento e preencher com os campos, indicando o valor ou um percentual específico. Na aba Informações Adicionais, podemos indicar a categoria que este orçamento está relacionado. As categorias classificam e organizam as informações financeiras e operacionais da empresa, e são elas que irão nortear o nosso fluxo de caixa. Então, neste campo, eu vou selecionar a categoria que mais se adequa a esta operação. No meu caso, Clientes Serviços Prestados Pessoa Física. Ao lado, iremos selecionar a conta corrente na qual você espera receber o valor referente a este serviço. Clicando nesta seta, nós temos a listagem com todas as contas já cadastradas no sistema a partir do módulo de Finanças. Para emitir boletos bancários, lembre-se de sempre associar nesse campo o banco emissor do boleto. Podemos indicar o número do pedido do cliente, o número do contrato de venda, caso se aplique. Para empresas da construção civil, preencha o código da obra, o código ART e o número do encapsulamento. Acima, nós temos também a data da competência. Se você realiza projeto, associe neste campo. O contato é preenchido automaticamente a partir do cadastro. E em Alterar Outros Detalhes, preenchemos os dados da prestação do serviço, os dados do intermediário do serviço e também o endereço aqui do intermediário. E por fim, em Dados Adicionais para a Nota Fiscal, podemos indicar algum texto para ser impresso na nota. A próxima aba se chama Parcelas. E aqui nós temos as nossas previsões de contas a receber, com a situação, a parcela, o vencimento, o valor e também o percentual. Se desejar fazer alguma alteração, basta dar um duplo clique, onde é possível mudar o vencimento, o valor e o percentual da parcela. Podemos também optar por não gerar o boleto para essa parcela ao emitir a nota, indicar o tipo de documento e o meio de pagamento, ou até mesmo indicar que essa parcela é um adiantamento do cliente. Então, caso você seja acostumado a trabalhar com o recebimento de sinal, você consegue fazer a gestão desse processo utilizando o sistema Ohmian. Essas previsões foram geradas de uma maneira automática, levando em consideração a previsão do faturamento, o valor total da nota e o número de parcelas. Então, aqui nós temos três parcelas em valores iguais, 1.200 dividido por 3, e o vencimento ficou 30, 60 e 90 dias com relação à previsão do faturamento. Na aba e-mail para o cliente, indicamos o que o cliente irá receber quando faturarmos. Podemos selecionar o envio do recibo de prestação de serviços ao invés da nota fiscal de serviços ou optar pelo link da nota gerada na prefeitura. Lembrando que aqui iremos selecionar apenas uma das duas opções. Se desejarmos gerar o boleto de cobrança, iremos sinalizar também essa terceira opção. Abaixo temos o e-mail do cliente que receberá as informações do faturamento, sendo que este e-mail foi indicado anteriormente no cadastro dele. Mas caso você queira indicar mais destinatários, basta separá-los por espaço. Na última aba, temos um campo de observação, onde podemos preencher com informações relevantes sobre essa venda. Vale ressaltar que essas informações, elas não irão aparecer na nota fiscal, e sim no orçamento impresso. Após preencher todas as informações, podemos clicar em salvar no canto esquerdo. E ao retornar ao nosso Kanban, temos o orçamento sinalizado nessa primeira etapa com o número do orçamento, o nome do cliente, o status, o valor, e também o parcelamento. Agora, você já sabe como criar o seu orçamento de uma maneira muito simples. do orçamento. E aí o